A expectativa é sempre muito grande, né? Porque o Arrastão do Campo Alegre já é uma tradição e é uma festa maravilhosa. Todo mundo gosta, a expectativa de todo mundo é enorme todos os anos. Com certeza! E aí, como é que vocês estão? Muito feliz! Muito feliz! Animada! Você sempre participa desse Arrastão aqui em Campo Alegre? Todo ano! O que é que você acha? Top! Muito bom! Veio você e sua família? Tudo arrumado! Pra fazer bonito! Com certeza! Exato! Música E aí, como é que tá o arrastão? Tudo perfeito! Ó, ótimo, maravilhoso! Excelente! Ela é do Lusiápolis e já hoje na sede Curtiu lá e tá curtindo hoje aqui E aí, como é que tá o arrastão? Ó, ótimo, maravilhoso! Maravilhoso! Gostou da banda? Amei! Que delícia é isso, bicho aí, véi? Ó, ótimo, é boa demais! É, graças a Deus tá sempre tudo bem, é com paz e alegria e amor Agora eu quero que Tapa Alegre Cante comigo, por favor! E aí, que delícia é isso, bicho aí, véi? Ainda não? Porque é assim que ela me chamava Meu apelido, carinho, você é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de... Ainda não me chame de medo Porque é assim que ela me chamava Meu apelido, carinho, você é mais difícil de esquecer Aê, aê, aê! Joga a mão em cima Ê, 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 ê Ô, 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 ô Bora nessa, bora nessa, vai! Aê, 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 aê Ê, 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 ê Segura Como é que tá o carnaval aqui em Campo Alegre? Obrigado! Falei uma pernah 14 de São Miguel dos Campos Curtiu só aqui hoje! E o percurso foi bom? Ótimo, maravilha! Foi um novo percurso, tá aprovado esse? Tá topado, basta dizer isso, tá topado! Alô, DJ! Esca, amassado em peixe! Em movimento diferente eu ensino a você Eu vou sentar, eu vou quicar, eu vou mexer mais de uma vez Esse hit, esse cut na sua mente vai E vai sentar de barco E vai sentar de barco Vai sentar devagar Obrigado, meu Deus, dê saúde, essa cidade linda! Obrigado!